Música Nós temos acompanhado toda a discussão como uma agência reguladora, não é nosso papel estabelecer as regras da concessão. Quem define de que maneira quer proceder a concessão é o poder concedente. Portanto, o governo do estado, no caso, compartilhando com a União, que é a detentora da posse da maioria da rede que será pedagiada. Que é uma rede de quase 4, mais de 4 mil quilômetros, talvez, no estudo final. Mas nós temos que acompanhar esse processo, porque é a modelagem da licitação, da concessão, que vai definir melhor ou pior serviço a ser oferecido ao cidadão. Nós temos acompanhado isso e, evidentemente, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANT, não terá condições de supervisionar, de regular, de acompanhar e monitorar a qualidade do serviço de todas as rodovias que estão sendo concedidas. Não é só no Paraná, é uma série de rodovias que estão sendo concedidas ou programadas à concessão. Então, será indispensável uma parceria, uma delegação de competência para que a AGEPAR faça esse trabalho. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL